Música Meu Deus Ô João, ajuda O vidro, o vidro O vidro Que que ele ta te machucando? Que que ele ta fazendo? Mano Meu Deus Mano, ah, entendi Entendi, entendi Mano A gente vai ter que fazer o que a gente ta pedindo Você vai ter que machucar a gente e o cara sair Passa, dá um selinho na sala, rápido Um selinho? Cadê? Igor Vai logo, vai logo, vai, vai, vai e corre Vai e corre Vai e corre Corre, 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 corre Corre todo mundo Sobe todo mundo, sobe todo mundo Vai, vai, vai Cadê isso? A minha câmera Cadê sua câmera? Eu não sei Eu vou procurar Ele ta subindo Achei, achei Sobe todo mundo, sobe, sobe João Que que foi? Eu vou ficar com ele, eu vou ficar com ele Gente, gente, gente Vem, 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 vem Vem, 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 vem Cadê? Cadê geral? Desce, desce, desce Ai, que susto Cuidado, cuidado, cuidado Gente, vamos nos separar A gente ta no pecado Na verdade, a gente não Ele ta apagando as luzes, João João Eu to ficando com medo Eu to ficando com medo Ele ta apagando as luzes Tá aqui Tô aqui, tô aqui com ele, tô aqui com ele Tô bem Cuidado aí, cuidado aí Cuidado aí, cuidado aí É É Mãe, tá aqui, vai Fica, fica, fica Fica, fica 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 Mano, ta estranho demais Eu to aqui atrás dele Cuidado aí Tô aqui com ele Cuidado Mano, você fez alguma coisa em algum vídeo? Você fez alguma coisa em algum vídeo? Cuidado, cuidado, cuidado! Maria, cuidado! A senhora tá machucada! A senhora machucou? Mano, ele tá aqui! Mano, ele tá aqui! Calma! Ele que jogou essa coisa, Carlos? Mano, vem pra fora, acende essas luzes de fora! Acende, acende! Mano, não dá pra acender mais luzes? Vem alguém comigo, vem alguém comigo aqui pro fundo! Oi! Que coisa! Eu venho acender as luzes, tá muito escuro, mano! Cuidado com o anônimo, aparece alguém, sei lá! Tá, acende as luzes, acende as luzes! Gente, vocês não viram nada de anônimo? Nada, nada! Nada, nada, nada! Carlinhos, você não viu nada de anônimo? Tá, eu tô preocupado porque eu não sei o que fazer! Real, não sei! Eu não sei se a gente foge, eu não sei se a gente coge, eu não sei o que a gente faz! Ele sumiu também! Será que ele tá sozinho? É difícil ele vir sozinho, né, Ju? Mano, não tem porquê ele vir sozinho, entendeu? Tá todo mundo aqui? Tá faltando ninguém, certeza? Não! Tá, fica aqui, fica com a gente, dá a volta na piscina, a gente faz alguma coisa assim do tipo! Vocês ouviram? Alguma coisa lá em cima! Tipo, eu tô com o rosneiro, sei lá! Mano, será que ele... Mano, tem alguma coisa? Será que ele fez a gente vir pra cá pra o anônimo subir? A gente pode subir, tipo, achando que lá em cima tá de boa, tudo! A gente tranca no meu quarto, o anônimo sai, pega alguém, elimina! É perigoso, mano! Mano, a gente tem que pensar em tudo! A gente tem que tá ligado em tudo! A gente tem que tá ligado em tudo! Porque a gente sempre foge aonde? Pro meu quarto! Então talvez a gente entrando no meu quarto, o anônimo tava lá só esperando! É, a gente tranca a porta, o anônimo sai, pega alguém rapidinho e já elimina um do jogo! Porque a meta deles é só eliminar! Eu ouvi um barulho aqui de novo, João! Pra lá, pra lá? Eu também! Pra lá tá estranho isso aqui! Mano, eu tô com medo! Tá estranho! Eu também tô, mas acho que... Peraí, peraí, peraí! Ô João, João! Vê se tem alguma coisa lá em cima da impressão minha! A porta! Aquela porta não tava fechada? Sempre fica fechada agora, depois que mudou o escritório? Não, não tem porque aquela porta tá aberta! Será que tem alguma coisa? Não faz sentido! Mano... Como assim? Vamos entrar! Não, não! Mano, calma! João! Pior que tá todo mundo aqui! Tô ouvindo o barulho! Eu tô ouvindo também! Alguma coisa... Eu vou sozinho! Silêncio! Silêncio! Relaxa! Mano, começa a gravar! Começa a gravar! Grava tudo! Aqui! 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 É o Coringa! É o Coringa! João! Mano, gente, toma cuidado todo mundo! Eita! Eu vou subir! Toma cuidado todo mundo! Toma cuidado todo mundo! Cuidado, gente! Vai, gente! Sai do abuso! Anda abraço! Calma! 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 Mano, calma! Gente, calma também! Não precisa ficar correndo! Calma, calma, calma! Vamos ver o que ele quer! Calma, calma! Mano! Ele tá... Ele tá te dando alguma coisa! Pega! 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 Ele tá querendo entregar o bagulho! Pega, Sara! Mano, cuidado! O que ele vai fazer? O que ele tá fazendo? Maria, o que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? A Sara! Mano, como assim? Nossa! Machucou ela! Sara! Mano! Sara, cuidado, Sara! A Maria caiu! A Maria caiu! Ele jogou a Sara e a Maria caiu! Mano, como assim? Já tá na... Pietra, cuidado! Sara! Maria, você tá bem? Maria, você tá bem? É onde? Mano! Mano, como assim? Sara, você tá bem? Tudo bem? Mano, Pietra, ele te jogou também? Jogou! Ele tentou jogar na... Mano! Como assim? Como assim? Ele pegou muito forte no meu braço, juro! Sara, você tá bem? Machucou? Vem, vem, vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Coitada da Sara! Mano, Sara! Como assim, mano? Sara! Ah, não! A Sara tá mal, João! É sério! A Sara tá mal mesmo! A Sara se afogou! Ele jogou ela! Ela bateu o braço aqui! Vem, Sara! Vem, vem, vem! Vem pra cá! Vem pra cá! A Maria caiu feio ali! Vem pra cá! Você caiu também? Vai! Só vocês duas! Vem pra cá! Mano, e o que que a gente faz? Ele tá aqui! Ele tá aqui! Sara, você tá bem? Muita água! Mano, por que você se sentou aí? Por que, doida? Eu tô chegando na molhada? Vou molhar a casa! Mano, do céu! Ele te jogou muito, Pedro! Tentou te jogar também! Tentou! Aí tipo assim, caiu meio o braço! Mano, a Maria se machucou! Vamos atrás da Maria! A Maria se machucou também! Olha que eu vou molhar a casa toda! Mano! Ele te jogou ali! Eu caí tipo o braço, a perna! Aí eu consegui levantar! Porque ele saiu correndo! Mano, quer que eu vou sentar atrás da Maria? Se você fica aí com ela? Tá bom! Eu ajudo a Sara! Então vai! Maria! Maria, você tá bem? Mano, ele julgou a Sara muito! A Sara se afogou muito! Mano, não sei se... Na hora que eu fui ver que a Sara tinha se machucado! Ela se machucou muito! Ela tava quase chorando ali na banheira! Quer ver? Vamos lá ver como ela tá! Mano, deixa eu ver! Deixa eu ver o braço! Tá muito vermelho! Olha a canela! Cadê as meninas? Meninas! Ei! Mano, ele do meu lado! Tô subindo! Cadê as meninas? Mano, o chão tá todo molhado! Cadê as meninas? O que que deu? Você também caiu? Não, eu caí tipo assim, o braço, ó! Minha perna toda molhada! Mano, a Sara que caiu mesmo, mesmo, mesmo! Caiu! Ele jogou ela! Ela bateu o braço com tudo! Mano, o que que será que ele quer? Será que ele quer mais alguma coisa? Tipo, ele machucou o Henrique querendo alguma coisa! Aí agora machucou vocês querendo alguma outra coisa! Vem, mano! Vamos descer! Tá! Vocês duas ficam aí! Qualquer coisa desce pra ajudar! Aí você fecha aqui, tá? Deixa a Sara aí dentro! Por que que você desce, tá Pi? A gente literalmente não sabe o que fazer! A gente não sabe o que que é! Deixa! Mano, nem brisa nisso! Porque se for o anônimo eu não quero nem ver! Eu só vou correr! Tá? Eu tô nessa! Desce! Cuidado pra não cair aqui na escada! Porque tá toda molhada! Toda molhada! Toda molhada! Desce! 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 Desce!